O Bitcoin está encurralado e no limite pessoal, precisa mostrar muita força aqui sobre isso que eu quero falar para vocês no vídeo de hoje, vamos passar aqui o Bitcoin então em diversos tempos gráficos, falar aqui da SP500 também, o que eu tenho para vocês, do índice do dólar, e também respondeu a pergunta que o pessoal falou sobre qual vai ser aqui o possível fundo para o mercado, quando a gente vai saber que vai ter um fundo para o mercado acontecendo, por isso eu quero falar também sobre o VIX aqui, que é o índice de volatilidade da SP500, que a gente rompeu aqui inclusive um triângulo para cima, então fica aí até o final do vídeo, eu quero mostrar aqui para você isso no vídeo de hoje, vamos passar também aqui nos pools de liquidação da BitMEX, e pegou exatamente aqui pessoal nas regiões que eu comentei ontem para vocês, então bem interessante, aqui eu consegui realizar bastante dos meus shorts, praticamente 90% dos shorts realizados nessa região aqui, eu vou mostrar para vocês aqui onde eu vou abrir aqui novas operações para o Bitcoin, vou passar também nos hitmaps aqui da Binance e também indicadores de sentimento, então vamos dar uma olhada, não se esqueça aí se você gosta dos conteúdos do canal, deixa aquele like para apoiar, é extremamente importante, se inscreve aí se você não está inscrito, para ver as análises também, ative as notificações e participe do grupo Telegram, é 100% gratuito, vai lá conversar com o pessoal que tem muita gente aí com bastante experiência no mercado, compartilhando as suas análises, né galera? Então vamos começar aqui primeiro falando aqui, vamos falar sobre SP500 rapidamente aqui, tá pessoal? que não fechou esse gap aqui ainda, tá? Vamos ver, realmente o gap não foi fechado aqui, para mim seria uma boa, me deixaria interessado se ela fechasse esse gap aqui e voltasse a subir, eu ficaria interessado em me expor mais, até porque não entrar no long e ir para o Bitcoin, tá? Caso que esse fundo aqui pode demorar um pouquinho mais, eu acredito galera que antes das eleições aí lá do Senado nos Estados Unidos, ou midterms lá nos Estados Unidos, dia 8 de novembro, eu acho que não vai ter muita coisa acontecendo, tá? Posso estar errado, mas eu acredito que a gente vai ter o mercado aí, alguma coisa surgindo no mercado depois das eleições, tá? É isso que eu estou imaginando aí, então bote na sua agenda aí dia 8 de novembro, mas 8 de novembro vai ser o dia da eleição, né? Então, que aqui o America's midterms, aqui, elections, tá? Então vai ser, dia 8 de novembro vai ser a eleição, não sei que dia que sai o resultado, mas depois que sair aqui as eleições, eu acredito que o mercado pode, né? Enfim, soltarem o cracking aqui, as coisas começarem a desandar, tá? Eu acho que está bem bearish o cenário aí, a coisa não está muito fácil, eu estou acompanhando outros podcasts aí de outros economistas, tentando entender um pouco mais essa catástrofe que está acontecendo nesse momento, tá? Então, realmente um momento único aí que a gente está tendo agora aqui no mercado, tá? E eu estou tendo a experiência de viver esse momento aí, tá? E o Bitcoin, não se esqueça, que é um seguro contra o cataclisma aí financeiro que pode estar acontecendo aí muito em breve, tá bom? Então, é bom você comprar um pouquinho de seguro que a gente não sabe até onde o dólar vai conseguir ir, tá, pessoal? Porque pelo que eu estou vendo aí, o cenário de hiperinflação é o caminho que a gente vai percorrer, tá bom? Então, a SPK não fechou esse gap aqui, tá? Estou de olho nisso aqui agora, mas tivemos bastante volatilidade aqui também, tá? Hoje aí. Não sei para dizer aqui para vocês agora o que vai acontecer, mas para mim, eu gostaria de ver a SPK fechando esse gap para eu poder aqui ficar mais estressado em buscar, por que não, aí longues, tá? Mas eu vou mostrar no Bitcoin aqui que eu estou interessado em fazer um long mais conservador, fica de olho aí, tá? O DXY bateu de novo nesse topo aqui, tá? Nessa linha de resistência que eu comentei para vocês aí, batamos de novo aqui. Agora parece que a gente fez um falso rompimento desse triângulo aqui, né? Então, a gente pode ainda andar um pouco mais aqui, tem um espaço para o DXY aqui andar, tá? Eu acho que a gente pode testar aqui, a gente não diz abaixo antes de romper. Eu acredito que o cenário mais provável é a gente romper esse triângulo aqui simétrico para cima, tá bom, galera? Então, falando aqui do Bitcoin que está encurralado aqui, galera, a gente está aqui em um triângulo aí, está se encurralando e pode mover aí até mais ou menos a data aí do dia 5, 7 de novembro, tem espaço para ele mover. Então, eu acho que, na minha opinião aí, obviamente o mercado está de olho na SP500, não no Bitcoin, enfim, tá? Mas eu acho que as eleições depois podem gerar aí uma certa faísca aí para explodir essa bomba aí toda, tá? Da SP500 dos mercados. Mas vamos ver, tá? Pode ser, eu ainda estou imaginando que isso possa acontecer de a gente ter aqui fazer um fundo descendente aqui nessas regiões de Fibonacci, tá bom? Então, a gente pode sim buscar essa região aqui dos 3.800, pontos aí para SP500, tá? Eu acho que não seria algo estranho de acontecer e a gente poderia fazer esse fundo duplo aqui, né? que estaria com o alvo aqui, está nessa região aí dos 4.100, 4.000 pontos, 4.000 pontos mais ou menos a SP500, tá? Mas eu acho um pouquinho cedo, não tenho bola de cristal aqui para dizer para vocês que pode acontecer, tá? Mas eu estou aqui estudando bastante a SP500 porque a correlação com o Bitcoin é impressionante, pessoal. Tem dias que simplesmente o Bitcoin se move junto com a SP500, tá? Então, o Bitcoin está encurralado aqui, né? Eu já mostrei para vocês esse gráfico ON, no vídeo de ontem, tá? Dá uma olhadinha no vídeo de ontem, vou deixar o link aqui em cima, ficou bem bacana a análise, não vou repetir tudo de novo aqui, tá? Mas o que está acontecendo aqui, pessoal? Vamos baixar o tempo gráfico, 4 horas aqui, ó. A gente está dentro desse canal azul, né? A gente tinha um canal aqui, ó. A gente tinha esse canal aqui, né? Na verdade, o Bitcoin acabou rompendo para baixo, virou uma resistência esse canal, a gente pode ver que virou uma resistência aqui, ó. Rompemos para baixo, né? E agora a gente está aqui nesse canal aqui azul, né, pessoal? Então, esse aqui que eu estou de olho aqui agora, a gente está numa região de forte resistência aqui agora, né? Dessa LTB azul do canal aqui, tá? Então, isso que eu estou aqui agora acompanhando, né? E também a gente está nesse outro canalzinho aqui, tudo feito de canal, né? O mercado aqui acompanha, sempre funciona assim, tá? Então, a gente tem essa bandeirinha aqui, ó, de baixa, né? Estou acompanhando, que tem como alvo, comentei para vocês ontem no vídeo também sobre isso, tem como alvo aqui dessa projeção, caso de romper aqui, ó, o fundo desse canal na região aqui dos 14.500 dólares, tá? Eu já falei para vocês ontem também no vídeo que eu estou de olho nas regiões da CPR mensal, que são aqui a região dos 17.500 dólares, também nos 15.500 dólares para me posicionar aqui em ordens de spot para o Bitcoin, tá? Estou com ordens de spot aqui porque, inclusive, está muito confluente, tá? Com os pools de liquidação aí da Binance, hitmaps de liquidação da Binance que eu mostrei para vocês ontem. Então, assiste o vídeo de ontem, vou deixar o link aqui em cima. As coisas não mudaram muito, a gente vai passar rapidamente e dar uma olhadinha nisso aqui, tá? Então, para mim aqui agora, pessoal, eu realizei aí praticamente 90% desses shorts, conforme eu comentei para vocês na introdução aqui do vídeo, tá? A gente pegou exatamente aqui esses pools de liquidação aqui da BitMEX, tá? Pegamos aqui a região dos 8.700, conforme eu falei ontem, botei ordens para fechar essa posição de short aí. E agora, pessoal, estou avaliando aqui se eu vou entrar em short de novo ou buscar uma operação de long. Então, para mim, o que eu vou avaliar aqui agora para definir se eu vou entrar no short ou vou entrar no long, né? O que eu vou fazer? Basicamente é o seguinte, galera. Eu estou acompanhando aqui agora essas regiões, e além do mais, vamos baixar o tempo gráfico um pouquinho mais aqui numa hora que eu desenhei uma outra linha. Vou desenhando as linhas aqui em tempos gráficos diferentes, tá? Só para poder acompanhar. Aqui, o que eu vou fazer para o Bitcoin, tá? Eu vou acompanhar aqui essas regiões de reteste aqui do canal azul, nessa região aqui de 18.200, mais ou menos. A gente pode ter resistência aqui de novo. Inclusive, aqui a gente tem o VPVR aqui com uma forte volume aqui, tá? Então, essa região aqui próxima dos 19.100 até aqui a região dos 19.200, a gente vai ter uma certa resistência, tem muito volume de negociação nessa região. Então, o Bitcoin pegando essa região aqui, já vou estar interessado em me posicionar aqui, tá? Com certos shorts, tá, galera? Acho que a região já pode... A gente pode voltar a escalar short shorts de novo, né? Vamos ver aqui os hitmaps de criação da Binance se faz sentido isso. Mas o que tem que ficar de olho aqui é o seguinte, ó. Para eu fazer um long no Bitcoin, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Se o Bitcoin romper essa LTB aqui azul, fizermos um rompimento aqui dessa LTB azul, tá? Com o long short ratio aqui, que é esse indicador do TRDR, que vocês estão acompanhando também aí, né? Com o long short ratio caindo, com o open entry subindo, eu vou estar interessado a me expor em... Voltando aqui para o gráfico, ó. A me expor aqui em compras para o Bitcoin, provavelmente nessa região dos 19.300, né? Se isso aqui acontecer, tá, pessoal? Tem que esperar realmente o preço reagir aqui, romper essas regiões aqui, a região dos 19.500, com esse rompimento dessa LTB, com o mercado acreditando em baixa. Daí eu vou estar interessado em me expor aqui num long nessas regiões aqui, tá, galera? Basicamente aqui é a minha estratégia que agora é para longs, para short. Caso a gente suba aqui e o mercado continua do jeito que está, porque olha só a situação, galera. A gente está subindo aqui agora, com o open entry subindo e o long short ratio também subindo, tá? Então a coisa não está boa, o sentimento está ruim, tá? E a gente... A única questão que deixa um suporte agora é essa região aqui, 19.700, que a gente teve muita liquidação aqui, ó. Mais de 10 milhões de dólares de liquidação. E 400 aqui, quase, milhões de dólares no total, no 4 horas aqui, tá? Deixa eu puxar 4 horas, estava vendo 4 horas aqui. Você vê que já fechei, fechei 4 horas. Mas tinha aqui 400 milhões de dólares de liquidação, só nesse candlezinho que a gente viu aqui, ó. 300 milhões de dólares de liquidação, tá? Com muita... Liquidação não. De venda a mercado, né? De delta de venda a mercado com mais de 10 milhões de dólares aqui de liquidações, tá, pessoal? Então bastante coisa na minha opinião, tá? Lembrando pra vocês que eu estou olhando liquidações aqui dessas corretoras, tá? Então eu boto todas as corretoras aqui. Eu só tiro a Bitfinex e a Delibit. Então esse é um ponto de suporte aqui agora, porque a gente teve muita gente errando nessa região, tá? A gente vai ter que acompanhar agora como vai ser aí, né? Mas na minha opinião vai ser um ponto que eu considero que vai ser extremamente... Se a gente perder essas zonas aqui agora, 18.000 e 18.700, galera, eu acho que a gente pode avaliar, inclusive, de botar um stop de venda ali, porque a gente pode buscar esses pools mais abaixo aqui, tá? Até a região de 17.400, pelo menos, 17.500, né? Então isso que eu estou de olho aqui agora, se a gente romper pra baixo de 18.700, posso voltar com o short aí. Subiu até os 19.200, 300 ali, estou interessado em short ainda, se o sentimento continuar ruim. E se romper essa LTB, tá? LTB amarela aqui com o sentimento melhorando, né? Eu vou estar interessado em me expor em long, porque eu acredito que o Bitcoin tem chance de fazer esse pump aí antes de ter mais um dump, tá? Conforme eu falei pra vocês no último vídeo, a gente tem hitmaps de criação aqui na região dos 21.000 dólares, aí, tá? Então a gente poderia buscar essa região e stopar esses shorts antes de continuar essa queda, tá bom? Então tem que tomar cuidado, porque a gente não pode ficar ali simplesmente buscando venda e trabalha aí uma região que você possa trabalhar com stop, tá, galera? Eu estou com stops aí de shorts acima dessa região dos 21.000 dólares, aí, tá? Mas dependendo do seu entro muito pesado com short, eu estou botando stop mais curto, tá? Então depende da mão que você está entrando, você vai balanceando aí o seu stop, né? Os seus alvos também, tá? Então pra mim, o que depende aí com a mão que eu vou entrar é quanto que eu vou ter de... quanto vai ser meu stop, os meus alvos, né? O meu risco de retorno, basicamente. Isso vai definir quanto é que eu vou entrar, se eu vou entrar pesado ou mais leve em uma operação, tá bom? Então, basicamente, assim, eu vou avaliando e vou fazendo esses trades na medida que eu consigo aqui, tá, galera? Então, pessoal, vamos passar aqui rapidamente, ó. Vamos fazer um update aqui pra vocês. A gente liquidou aqui embaixo, vou dar um zoom aqui agora. Primeiro vou mostrar pra vocês que está formando muita liquidez nessa região aqui dos 15.300, tá? Muito importante também aqui na região dos 17.200, do 12 horas. Toda hora eu vejo isso aqui, tá? É bem perigoso. Vamos dar um zoom nessa região aqui agora. Então, tem liquidez nessa região aqui até os 19.300 dólares. Então, não me surpreenderia o Bitcoin voltar a testar essas regiões aqui. Eu vou estar interessado em reescalar os shorts aqui agora, tá? É basicamente o que eu estou fazendo aqui agora, né, nesse momento, tá? Minha estratégia aí é voltar com esses shorts aqui e me posicionar. Olhando aqui, então, o de 7 dias, a gente tem liquidez aqui nessa região dos 19.800 dólares, né? Então, fique de olho nisso aqui, tá, galera? Acho que é importante, mas formando bastante liquidez aqui também abaixo, né? Na região dos 15.400 e também nos 17.300, tá? Que é exatamente os níveis ali do CPR mensal. Fiquem de olho nisso, galera, tá bom? E aqui eu falei pra vocês ontem, não vou repetir, assiste o vídeo de ontem aí, tá? E tive uma pergunta interessante, inclusive, no vídeo de ontem aqui, ó, galera. Aliás, não esqueçam de assistir o vídeo, né? Já falei pra vocês, deixa um like aí. E tive a pergunta aqui do Renan Narras aqui perguntando, falando aqui, ó, uma coisa que ficam me perguntando é como é que as baleias sabem onde tem mais liquidez? O que elas usam para saber? Porque o Highblock é relativamente novo no mercado e elas fazem isso há bastante tempo, né? Eu respondi pra ele aqui, se você quiser ler, depois vai lá aqui no vídeo, lê a resposta que eu coloquei pra ele. Mas é o seguinte, ó, Renan, vou te explicar, cara. Na verdade, os market makers aí, as baleias, elas têm essas informações aí, de certa forma, até privilegiadas, tá? Eu acho que todos os mercados têm isso, tá? Acho que os market makers sabem onde estão o ponto de mais dor das pessoas, porque, cara, os market makers não vão deixar a galera simplesmente pegar o dinheiro fácil, tá? Infelizmente, não é um jogo justo aí pro varejo, porque eles têm essas informações aí, tá? Ou ferramentas que eles já, eles mesmos desenvolvem, não passam pra ninguém, eles conseguem analisar o Open Interest, outros avaliar onde as pessoas estão abrindo mais posições, fechando as posições, ou as corretoras também aí passam essas informações pra eles, tá? Então, não duvido muito que as corretoras passam essas informações onde existem mais liquidações dos players aí do mercado pras instituições aí, pros market makers, eu diria até melhor, buscarem esses pontos de liquidação, porque onde as pessoas vão estar perdendo dinheiro é onde eles vão estar ganhando, tá? Basicamente funciona, o mercado é basicamente uma máquina de fazer as pessoas comprarem caro e venderem barato. É assim que as baleias, as instituições ganham dinheiro no mercado e é assim que você tem que entender o mercado pra poder também ganhar dinheiro. Então, caras, usem esses indicadores aqui, entendam isso aqui, essa sacada pra vocês aí, tá? Passem final de semana estudando isso aqui. Eu tenho treinamento gratuito também no meu site, dá uma olhadinha, andrefalt.com, barra treinamentos, tá, galera? Pessoal, então, vamos falar aqui rapidamente sobre o VIX, tá? Eu quero falar pra vocês sobre o VIX aqui, porque qual que é o ponto que a gente pode, então, aí, ter um possível fundo pro mercado, tá? Eu quero comentar pra vocês sobre isso. Antes de mais nada aqui, só lembrando vocês, pessoal, vou divulgar aqui agora o vencedor dessa campanha aqui da PrimeXBT, tá? Hoje vai ter um vencedor que vai ganhar 250 dólares aqui de margem adicional pra poder operar na corretora, tá bom? Então, não esqueça também de criar sua conta aqui na PrimeXBT. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição e comentário fixado. Uma corretora bem interessante aí, muito boa. Você pode ganhar até 7 mil dólares, né? 7% do valor do seu depósito, até 7 mil dólares pra você operar com margem adicional na corretora aí, tá? Então, com essa PrimeXBT, vou deixar o link aqui abaixo, e a PrimeXBT tava com essa promoção, que tá com essa promoção de 250 dólares por semana aqui de sorteio, tá? Então, a gente tem um vencedor aqui dessa promoção, tá? A PrimeXBT acabou de passar pra mim aqui por e-mail quem venceu, tá? E tá aqui o e-mail da pessoa vencedora, tá? Aqui, obviamente, né? Foi escondido alguns caracteres, mas tá aqui, ó. F-A-L-T-U-N arroba de e-mail ponto com, tá? Então, provavelmente você vai receber o e-mail da PrimeXBT com cupom aí pra você usar na corretora, e você vai ganhar 250 dólares de margem adicional pra você operar na PrimeXBT, tá? Então, fica atento ao seu e-mail aí, dá uma olhadinha na caixa de spam pra você não perder esses 250 dólares aí, tá? E você pode operar aí, usando, inclusive, commodities, SP500, tudo usando essa margem aí, tá? Essa margem em Bitcoin que a corretora tá dando pra você aí, tá? Parabéns ao vencedor aí da sorteira, dessa semana, tá? Então, cria sua conta aí se você quiser concorrer aqui mais prêmios aí da PrimeXBT, tá bom, galera? Então, vamos falar aqui do VIX pra fechar o vídeo aqui, qual que vai ser o momento que a gente pode ter o fundo desse mercado aí, tá? Eu acho que esse é o ponto que é extremamente importante. Então, aqui, pessoal, olha só. Esse aqui é o VIX, tá? Que é o índice de volatilidade da SP500, que mostra aqui o medo dos players aí nesse mercado. Quando a gente tem muita volatilidade aqui, ó, tá? É o momento que o mercado tá com extremo medo, muito medo aqui, e geralmente são fundos que a gente tem pro mercado pra SP500, tá bom? Então, o que você tem que ficar de olho? Entender isso aqui, tá? Eu botei aqui o gráfico semanal. Tem pessoas até que operam isso aqui, tá? Existem contratos futuros aí também, opções pra operar isso aqui. Então, vamos botar aqui o gráfico da SP500 junto aqui, tá? Comparar aqui, olha só. Esse aqui é o gráfico da SPX. Você pode ver, ó, quando a gente tem uma volatilidade muito grande, ó. Olha só. Olha só isso aqui, ó. Volatilidade muito grande no VIX aqui, ó. A gente tem, então, fundos importantes pra SP500, tá? Aqui também, ó. Outro, volatilidade alta com fundo importante que também formado. Aqui, outro topo aqui, fundo importante pra SP500, tá? Então, o que você tem que fazer aqui agora? Ficar de olho nisso aqui, tá? O que eu tô fazendo aqui agora é botar um alerta da... Aqui também, inclusive, 2020, ó, galera. Olha só o que 2020 aconteceu, ó. Aqui a gente teve crash lá do Corona, ó. Deixas Y... O VIX aqui disparou, ó. Simplesmente explodiu aqui. A gente teve, então, um fundo pra SP500, tá? Então, nesse momento que você tem que botar o quê? Um alerta aqui no seu gráfico do VIX, tá? Que eu tô fazendo aqui agora. Botar um alerta nessas regiões aqui, ó. 43, 44 pra cima, ó. Que a gente tem fundos importantes. Bateu aqui nessa região, ó. Bota um alerta. Significa que a gente pode, possivelmente, estar buscando fundo aí, então, pra SP500, tá? Então, sem mistério nenhum aqui, olhando o histórico, a gente pode ver que o VIX vai mostrar pra gente onde tá o fundo pra SP500. A gente vai ter bastante volume também de negociação, né? E o VIX vai dizer aqui que o mercado, com bastante medo, né? E com muita volatilidade. Esse vai ser o momento que a gente vai ter, então, o fundo pra SP500. Então, pra mim, aqui agora, esse fundo aqui, pessoal, não chegou, tá? Eu acho que tá bem longe. Apesar de a gente ter subido já com o VIX aqui rompido, esse triângulo aqui simétrico pra cima. Eu quero ver, realmente, esse VIX explodindo pra cima. Pra eu poder, aqui, apertar o botão de compra aqui no Bitcoin, tá? E também, se você quiser comprar ações aí, é o melhor momento pra você buscar e contar todo mundo desesperado, sangue jorrando no mercado, você fazer boas compras aí, tá? Então, bote seu alerta, tá? E fique atento aí, porque, obviamente, eu não tô esperando só isso que ia acontecer, pessoal. Tô com horas de compra já posicionado, tá? Me expondo as regiões que eu comentei pra você nesse vídeo. E porque a gente nunca sabe, tipo, eu tô dormindo e, realmente, esse fundo acontecer, tá? Eu vi esse fundo aqui da SP500 acontecendo. Tava na Tailândia aqui, me lembro exatamente onde eu tava, tá? É incrível que o mercado, ele cria momentos na sua mente ali, você fica... Sabe exatamente o que... Onde o que você tava fazendo quando isso aconteceu. Pra mim, o gráfico do Bitcoin, inclusive, é interessante, porque... Eu olho o gráfico do Bitcoin, pessoal, na história aqui, tá? Eu sei, assim, momentos da minha vida. Esse aqui é um gráfico pra mim que mostra a minha história, tá? Porque eu sei exatamente onde eu tava quando aconteceu isso aqui, quando aconteceu esse topo aqui, sabe? Eu sei muito da história, porque são momentos que ficam marcados aí, especialmente você tá operando no mercado, tá? Então, bem interessante. Então, por isso é oi... Por isso... Por hoje é isso, né, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aquele like pra apoiar se você gostou. Amanhã eu devo voltar aí, fazer alguns updates pra vocês em relação ao mercado. Eu acho que vai ter pouca volatilidade no final de semana, né? Mas semana que vem o bicho deve pegar aí de novo, tá? E vou atualizar vocês aí. Participe do grupo Telegram, qualquer insight eu aviso pra vocês, tá bom? Vou deixar aqui então do lado como você operar na Primes BTC, que tá dando aí os 7 mil dólares de bônus, e também na Buybit, 4 mil dólares. Duas corretoras muito boas aí pra você conhecer, tá bom? Um abraço, a gente se vê em breve. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri